Três livramentos que Deus te dá hoje. Primeiro, Deus te livra do laço do passarinheiro. Porém, ele manda dizer que não é somente a tua vida, mas a vida dos teus. O inimigo queria entrelaçar, sufocar e matar aquilo que Deus te deu. Porém, Deus manda dizer, o laço do passarinheiro foi cortado e o que é teu escapou. O livramento, mais uma vez, foi dado. Diz o Senhor pro teu coração. Segundo o livramento, Deus cortou o laço do prejuízo financeiro. Foi ele que não deixou a coisa ir pra frente. Foi ele que não deixou você dar continuidade a este negócio. Foi ele que fechou a porta. Porque Deus manda dizer pra você. Te livrei porque sei o prejuízo que seria pra você lá na frente. Não deixei o inimigo tocar naquilo que é teu. Diz o Senhor pro teu coração. Terceiro livramento, Deus manda dizer que te livrou, sabe do quê? Da reunião arquitetada e projetada pra te prejudicar. Ei, algo foi colocado em cima da mesa que tinha o teu nome escrito. Mas Deus manda dizer que já rasgou e te livrou do projeto que o inimigo arquitetou.